Salve galera ligada no canal Goleiros! Eu sou o Guilherme, eu sou o Júnior, eu sou o Léo Galera, estamos trazendo um vídeo rápido e diferente hoje aqui Um vídeo que nós não poderíamos deixar de gravar Que é agradecer a vocês por ter nos ajudado a chegar no 1K Palmas pro pessoal Galera, estamos muito felizes em ter batido esse número Quando nós começamos aqui a conversar sobre esse que nós estamos fazendo Esse projeto, a gente falou, acho que até o final do ano a gente bate 1K Galera, a gente começou em março e já estamos em agosto e já batemos 1K E já até passamos, hoje já estamos com 1.045 inscritos Agradecemos a você galera, muito obrigado Sem vocês isso não seria possível, agradeço De maneira nenhuma E se não fossem vocês, a gente não continuaria aqui gravando toda semana Porque realmente é complicado a gente sair da nossa casa pra gravar o vídeo pra vocês E queria agradecer aqui também aos nossos parceiros Nossos patrocinadores do canal O Tivex do Goleiro, a quadra Monte Castelo Que sede a quadra aqui pra gente gravar todos os sábados aqui pra vocês Conteúdo top no canal Isso aí galera Corre aqui no card, muito conteúdo top Pra atingir esse 1K que hoje vocês estão vendo aí E galera, pra agradecer vocês Nós vamos fazer uma pequena mudança no canal Vocês já vão ver aí que nós vamos mudar a carta do canal E vamos mudar também a logo E tem mais uma coisa aí É aqui, tô precisando Eu trouxe a logo Você agarra? Você é goleiro? Eu jogo no gol Você agarra no gol? Eu jogo no gol Você é bom? Tô precisando Porque nós já é ruim Eu vim pro time Ruim não é isso Rato ruim Nós somos 3 goleiros ruins Agora é mais um, 4 4 goleiros ruins no canal Galera, Renatão aqui Tô precisando de goleiros também Assinamos o contrato com ele O salário dele vai ser um pão de queijo E um copo de café com leite E muito vídeo pra editar E muito vídeo pra editar Trouxe o contrato dele aqui Pode ver o contrato dele aqui Aqui ó R$ 59,90 O contrato dele E uma bananinha Pra não falar que a gente não deu nada Ele já tá junto com a gente aí no canal Já tá nos ajudando muito Muito obrigado, Renato É isso aí A gente vai seguir as orientações do professor aí Vamos estar trabalhando forte todo dia Pra fazer a torcida feliz e tal E é isso aí A gente vem trabalhando forte durante a semana Seguindo as orientações do professor O ministério também É isso aí E nós vamos pegar pesado aí Pro fim de semana E a gente poder garantir os 3 pontos Obrigado Obrigado, valeu, galera Esse foi o Renato A entrevista dele Já tá demitido falando muito Já deixa o seu like aqui Já se inscreve no canal Galera, um vídeo rápido O intuito de agradecer a vocês também E falar da mudança que nós estamos fazendo E fique ligado que daqui já já Vamos lançar um sorteio top Não vou falar do que é Porque a gente tá arrumando patrocinador Pra fazer uma coisa top E logo logo vai ter mais uma Uma surpresa pra vocês Que nós estamos ansiosos aqui pra chegar E que tá no forno Valeu? Então Obrigado, galera Muito obrigado por tudo Tudo por vocês Valeu? E mesmo na quarentena A gente gravando muito vídeo Não deixando de ter conteúdo pra vocês Isso aí Você vê que toda semana A gente tá aí lançando vídeo Na quarentena Debaixo de chuva Debaixo de sol De sol Casa suja Debaixo de sol A gente tá fazendo pra vocês Bora Valeu Valeu